Foi enterrado hoje o corpo de um idoso de 65 anos que morreu depois de ser atingido por uma árvore na tarde da última segunda em Claro dos Poções. Ele fazia o corte e quando retirava a árvore, ela acabou caindo em cima da perna dele. O idoso teve esmagamento na perna e perdeu muito sangue. Ele foi socorrido, ficou internado e morreu ontem à tarde. Triste, viu? Balança! José Ademar Malveira da Fonseca, mais conhecido como Dema de Binoca, estava cortando uma árvore quando o acidente aconteceu. Dema usava uma motosserra para cortar uma árvore quando um tronco acabou caindo sobre a perna dele, provocando esmagamento e perda de sangue. O acidente teria acontecido por volta de 3 da tarde desta segunda. O idoso de 65 anos ficou cerca de 5 horas gritando por ajuda. Mas como no local não passavam muitas pessoas, ele acabou perdendo muito sangue. Por volta das 5 da tarde, um homem que passava pelo local conseguiu ajudar o idoso, que recebeu os primeiros atendimentos por uma equipe de Claro dos Poções. E depois foi levado para o hospital pelo SAMU de Coração de Jesus. José Ademar foi levado para o Hospital Santa Casa de Montes Claros. De acordo com o SAMU, o idoso deu entrada no pronto-socorro em parada cardiorrespiratória. No hospital, ele foi reanimado, entubado e ficou internado, mas na manhã desta terça não resistiu e foi a óbito. O corpo da vítima foi enterrado no cemitério de Claro dos Poções na manhã desta quarta. Eita, muita tristeza para a família, né, gente? Nossa Senhora, que perda, né? Pois é, estava lá cortando a árvore, acabou caindo sobre a perna dele, esmagou. Foi atendido, foi hospitalizado, mas não resistiu. Força para toda a família aí na perda desse senhor aí, desse idoso aí, que estava fazendo o corte dessa árvore, tá?